Não precisa ligar Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa ligar, se não tá ligar Tá ligando seu olhar, eu já tô pensando Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se não me enganar, não fazê-lo Mas eu vou soar, se não tá ligar Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se não me enganar, não fazê-lo Mas eu vou soar, se não tá ligar Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha Legenda por Sônia Ruberti